Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também não se esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos. E hoje estamos sofrendo um grande ataque lá na região do centro, na região da praça. Essa região da praça é uma região que está sempre sendo atacada, porque é um dos principais territórios aqui de Los Santos, a Praça Central. Beleza? Já vamos convoquer a gangue aqui já. O Franklin, vou deixar o Franklin quietinho aqui na praia e agora a gente vai lá proteger o nosso território. Vambora, vou convocando a gangue quando eu estiver chegando lá perto. Calma, 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 calma. Vambora, já vamos acelerando aqui. Pé de reforço. Já solicitei um carro pra vir me seguindo. Nossa, o povo já tá gritando aqui. Cê tá doido? O povo, mano, já fica em choque quando a gangue dos families passa. A galera fica em choque. Vamos acelerar. Mano, esse XC90, ele tem alguma coisa de diferenciada, porque o carro corre muito. Cê tá é doido. E lembrando, se você ainda não deixa o like, já deixa o like pra fortalecer a nossa série aí de guerra de gangues. Eu tô amando em pegar territórios, defender territórios à noite. Pra mim, a treta fica boa. É confronto noturno. Pra mim, fica bem mais da hora. Nossa senhora, menino. Chegamos. Quem tá atacando? Primeira coisa que eu quero saber. Ih, minha gangue já tá esculachando eles. Por enquanto, a gente não tem formação. Acho que a gangue dos madrazos, hein? Minha gangue tá sapecando, tá sapecando. Vai sapecando, sapecando, sapecando. Toma. Mano, 45x10. Acho que a minha gangue encurralou eles, hein? Olha isso. É, mano, a gente sofreu um ataque pesado, mas a minha gangue tá mais pesada ainda. Mano, esses madrazos, né? A gente podia fazer um susto neles. Apesar que a gente... Caraca! Peraí que deixa eu dar uma observada agora. Mano, a gangue dos madrazos tá acabando, hein? Eles estão ficando encurralados. Vamos pegar esse território aqui que tá no level baixo? Eles toda hora tá atacando esse território aqui do centro. E não tá conseguindo. Já que eles não tão conseguindo, bora fazer um ataque surpresa neles. Vai ser o nosso contra-ataque na gangue dos madrazos. Bora fazer um ataque noturno, então. Puxa, os caras tão correndo aqui, hein? Ai, 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 ai. Bati o carro. Convém, madrazos. Aqui é treta agora, ó. Toma. Agora o bagulho ia ficar louco, galera. Nossa, que arma ruim que eu tô, mano. Isso é louco. É essa aqui, ó. Shift in. Ataque corrente zone. Toma. 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 Vai ser um esculacho hoje. Bora, bora, bora. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Peguei uma arminha aqui. Essa arma já é um pouco melhor, né? Do que aquela metralhadora... Aquela metralhadora pesada. Ela é boa, mano. Mas tem hora que ela acaba me atrapalhando. Bora, gang. Vamos, 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 vamos. Mano, a gente tem que invadir. Tem que invadir mesmo. Eu tô no leve pra esse sentimento que eu já fiz um ataque nesse território aqui, hein? É a segunda vez, se eu não me engano, que eu tô atacando esse território. Gang dos madrazos. Eles estão começando a focar na minha gangue. Todo ataque dos madrazos tá sendo na minha gangue. Então agora a gente vai pegar eles de surpresa aqui. Já tá 74 a 29. Só que o território dos madrazos era um território level baixo, não era um território level alto. 25, 25. Parece que eles estão aqui embaixo. Aí, 72 a 21. Vamos, gang. Vamos dominar aqui. Essa região. Essa região... É, igual eu falei com vocês. Essa região aqui, ela já tava sendo dominada pela minha gangue. Só que chegou esses encheridos aqui... E pegaram esse território de novo. Que cambada de filha da mãe. Eu vou pegar a minigun, mano. Que aí a gente vai acabar com eles mais rápido. Eu vou tentar sapecar eles agora com a minigun. E lembrando, rapaziada. Se você ainda não deixou o like. Já deixa o like aí pra fortalecer a nossa série de guerra de gangues. Lembrando que o like, ele é muito importante. Porque com o like, vocês conseguem ajudar o crescimento do canal. Então, quando mais likes tiver o vídeo, mais o YouTube recomenda o canal pra novas pessoas. Então é muito importante vocês deixarem o like aí. Conto com a ajuda de vocês. Fechou? Vamos dar uma volta ali. Porque eu vou tentar pegar esses caras por trás. Eu não vou ficar batendo de frente, não. Eu acho que teve até alguns inscritos que estavam falando. Samuka, você tá indo muito afobado pra pegar o território. Vai mais com calma. Se proteger mais. Então, eu vou começar mais a me planejar aqui, né. Tomar mais cuidado mesmo na hora do ataque. Porque ficar toda hora de frente lá morrendo não dá muito certo. Aí agora eu tô vindo aqui pelo fundo, ó. Porque, mano, se eu conseguir pegar esses caras pelo fundo, dá pra gente arregaçar eles. Apesar que a minha gangue tá conseguindo já arregaçar eles, né. Tá 65 a 11. Mas vai dar pra gente acabar de vez com eles aqui, ó. Que eu vou pegar eles por trás. Até mais agora que eu tô de minigun. Aqui. Ó a surpresa. É isso aqui mesmo, ó. Tem que planejar. Peguei os caras por trás. Pra acabar, ó. Pra acabar, mano. Valeu, valeu a pena eu ter dado a volta, né. Eu consegui acabar com eles aqui. Todo mundo tá morto. Acabou de chegar um carro. Acabou de chegar um carro aí atrás. Peraí, families. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Olha isso, mano. Os caras não deixaram passar, não. Acabou de chegar um carro aqui, ó. Cadê o carro? Parece que tá um pouco mais embaixo. Peraí, vai, 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 vai. Aqui, ó. Parece que ele tava até sozinho dentro do carro. Só tinha um madrazo pilotando a nave aqui. Deixa eu pegar o carro deles. Cadê meu carro? Meu carro tá lá do outro lado. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o upgrade. Sempre eu tô esquecendo de fazer os upgrades aqui nos territórios. Quando eu tô pegando ele. Então, primeiro passo. Vamos colocar aqui level 10. Vamos gastar uma boa grana agora. Pra deixar esse território aqui level 10. Mas vai valer a pena. Eu tô achando estranho. Tem algumas gangues. É a gangue dos madrazos, né? Eles tão conseguindo acabar com a minha gangue. Upgrade com o Hentzone. Vamos fazer um upgrade aqui, ó. Level 10. É, mano. Agora a gente gastou um dinheirinho aqui, viu? Vamos ver como que tá os territórios. Olha isso. Mano, praticamente Los Santos inteira já tá sendo dominada pela minha gangue. Os madrazos só tem mais três territórios. Eu acho que é questão de tempo. Se eu focar aqui nos madrazos, a gente já consegue finalizar eles, hein? É isso mesmo. Eu vou pegar mais um território. Vou pegar esse território aqui, ó. Tem até uma boca aqui do lado. Então, vamos lá pra cima dos madrazos? Não vou ficar perdendo tempo. Porque aí a gente já consegue acabar com a gangue dos madrazos. Já que os madrazos querem ficar atacando a minha gangue, agora vai ser guerra declarada contra a gangue dos madrazos. Nosso objetivo agora é acabar com eles. Só hoje. Vamos tentar pegar esses dois territórios. Vamos ver esse aqui. Esse aqui já é um level mais alto. Então, esse aqui já vai ser mais difícil. Ataque e corrente zone. Tem que ser o Messive Ataque. A gente vai gastar 84 mil pra fazer esse ataque aqui, ó. 74 a 92. Então, a gente já tá com uma desvantagem. Mas eu acho que a minha gangue já consegue reverter isso. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, mano. Vai ter que ser essa aqui mesmo, viu? 74 a 92. Os caras ali, ó. Nossa, mano do céu. Mano, a minha própria gangue me atropelou. Como assim? Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Estão nascendo aí. Doê esse carinha, meu. Aqui ele tá muito bom. Ele tá tomando muito tiro e não morre. Vamos só na cabeça. Tem um bondezinho ali, ó. Já era. 72 a 72. Vamos dominar essa área. Beleza, dominei. Pegou munição, munição, munição. Ótimo. Onde que eles estão nascendo agora? É até uma boca ali mesmo. Mas eu nem vou mexer nessa boca, não. Nossa, gente. A gente já abandonou, né? Esse tráfico de drogas aqui. Esse tráfico de drogas não tava dando dinheiro nenhum. Então a gente meio que a gente já abandonou ele. Essa aqui. Ok. Nossa, agora... Olha isso, mano. Agora que o membro da minha gang veio morrer. Nossa senhora. Explode o jeep. Jeep não. É uma pocha ali. Ah, mano. Eu queria que tivesse explodido. Oh, tá foda, tá foda aqui. Por que que eu vim nascer aqui, mano? Nossa, galera. Eu nasci muito longe. Não, vou ter que solicitar um carro. Mas eu acho que nem vai ter como solicitar um carro. Ah, consegui solicitar um carro aqui. Mano, a minha gang tá nascendo aqui embaixo. É isso mesmo? A minha gang tem que nascer lá em cima, no território. Vamos, vamos, vamos. Aparece, aparece, aparece. Tem um carro que chegou aqui. Acho que eu vou tentar roubar um carro. Se eu ficar esperando a minha gang, vai correr o risco dos madrazos virar lá o placar e ainda pegar o nosso território. Pegar não, né? Conseguir impedir o nosso ataque. Nossa, tem uma moto linda aqui, ó. Deixa eu pegar essa moto. Moto funcionando. Vambora. Ó, o território tá lá em cima. Ai, nossa, mano. Dá raiva demais desses NPCs, velho. Esses NPCs, na hora que eu tô andando, eles estão jogando o carro pra cima de mim, pra me bater de propósito. Eu já tô reparando isso há muito tempo no GTA V. Na hora que você tá dirigindo, eles jogam o carro na sua frente. Beleza, ó. Consegui chegar na área aqui do ataque. Nossa senhora. 40, 33, mano. Morreu muita gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Chegamos no ataque. Desci da moto. Onde que eles estão nascendo? Ó, acaba... Ah, e ali ainda, ó. Nossa, eu vou pegar aqui já. Toma. Olha os caras correndo. Eu peguei eles por trás. Não é aquela vez. Ai, já me avisaram aqui já. Abaixa, esconde na lixeira, na lixeira. Meu Deus do céu. Entra aqui dentro. Caraca, mano. Tô lascado aqui. Meu Deus. Já morri, já morri, já morri. 37 a 28. Tamo com uma vantagem boa ainda. Vamos lá. Eu vou tentar... Me esconder aqui. Porque eles estão nascendo bem na frente dessa construção. Abaixa aqui bonitinho. Aí, ó. Já fica aqui na guarda. E já vai matando. Só na cabeça, hein. Acabam com a metralhadora pesadona aqui. Peraí, mano. Meus parceiros me atrapalhando lá, ó. Matando o Bololô. 33 a 15. Ih, território já é nosso. É, mano. Essa parte aqui de cima... Vamos dominar tudo agora. Ok. 33 a 8. 33 a 8. Vamos pegar esse território. Território vai ser nosso. Deixa eu pegar a munição aqui, ó. Mano, dá muita munição, ó. Nossa senhora. Peguei munição demais. Conseguimos! O território é nosso, rapaziada. Olha isso, mano. A gangue tá braba ou não tá, gente? Olha isso aqui. Que dura, rapaziada. Nossa, vem! Que cara louco, mano. Mata ele! Mataram ele? Que cara loucão, mano. Olha isso! É os NPC, velho. É os NPC. Não tem jeito, não. É os NPC. Deixa os NPC pra lá. É, rapaziada. Mano, a gente fez um ataque bem pesado agora na gangue aí dos madrazos. Ataque concluído com sucesso. Só que eu tenho que fazer um upgrade, né? Vamos fazer um upgrade aqui. Colocar esse território no level 10, né? Eu acho que todos os territórios agora tá no level 10. Mas eu vou conferir aqui. Vamos lá. Upgrade, corrente zone. Level 10. Ok. Deixa eu ver se tem algum território que eu esqueci de upar. Mas eu acho que agora todos os territórios já estão upados, né? É, ó. Todos os territórios já estão upados, rapaziada. E, mano, guerra declarada aí contra a gangue dos madrazos. Acho que no próximo vídeo mesmo eu já vou conseguir acabar com eles. Vamos lá descer pra praia? O Franklin tá esperando a gente lá. O objetivo de hoje era pegar dois territórios da gangue dos... Nossa senhora. Quem que tá falando ali? Da gangue dos madrazos. Então, o objetivo tá concluído. O que que eu vou fazer, hein? Muita gente falou que todo vídeo... Teve um inscrito que falou assim, Salmuca, todo vídeo faz um assalto rouba, né? Um caixa eletrônico pra você chegar nos 4 milhões rapidão pra fazer aquele upgrade na gangue. Eu vou fazer isso. Eu vou ver se eu consigo arrumar um carro aqui. Eu vou lá na... Tem algum caixa eletrônico aqui perto? E já vou tentar fazer esse roubo. O problema é a polícia. Mas a gente consegue fugir. O meu plano de fuga. A gente faz... Rouba um caixa eletrônico e tenta fugir lá pra direção... Lá pra região da praia. Tô esperando um carro aqui, mano. Vamos ver se a gangue vai mandar. Os NPCs tá começando... Mano, isso ali é a gangue dos madrazos, né? Ah, velho. Esses caras tão enregaçando tudo ali. Já que os caras querem ficar brigando aqui no meu território... Vai todo mundo brigando em outro lugar, então. Pronto, todo mundo morto. É isso aí, mano. Tretou no meu território. É bala, galera. Nossa, já pedi duas vezes aqui um carro pra gangue. A gangue não manda esse carro. Só porque que eu tô querendo fazer um assalto. Mano, eu vou ter que pegar um carro desse aqui. Ah, peguei esse carro marrom aqui, ó. O cara tava tretando ali. Vambora. Consegui pegar esse carro. Agora a gente precisa de uma localização de algum caixa eletrônico próximo. Ó, já avistei um aqui em cima. Nossa senhora, tá tendo treta aqui, mano. Coitado dos madrazos. Os caras não têm nem um dia de paz. Não, vai ter que... Não vai poder ser nesse caixa eletrônico ali. Senão vão morrer no meio do roubo. Vamos caixar outro caixa eletrônico. Ah, mano. Sério que a minha roda travou com essa batida? Nossa senhora. A roda do carro travou, mano. Calma. Desce, desce, desce. Já era esse carro. E eu toda hora peço um carro. E a gangue não manda um carro pra mim. Vamos dar um tempinho aqui. Eita, quem que tá nos atacando? Gangue dos bandidos. Vamos, gangue. Acaba com esses caras, então. Olha isso, rapaziada. A gente acabou de sofrer um ataque aqui, ó. Da gangue dos bandidos, mano. Nossa, acabou de me matar. 88 a 65. O problema dessa gangue dos bandidos é que os caras estão com essa granada, né? Nossa senhora. Já morri? Meu Deus do céu. Já morri. Vou ter que chegar um pouco mais perto. 81 a 59. Calma que a gente vai ganhar ainda. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu tô muito ruim de mira, mano. Olha isso, velho. O cara não morre. Olha isso, mano. O cara tá custando morrer. Quanto que tá? Mas a gente tá ganhando bonito, né? Tá 74 a 37. Não, tá ganhando tranquilo. Tranquilo. Vitória já é nossa. Nossa, agora eu tô num lugarzinho bom aqui. Bom, os caras já estão começando a atirar em ninguém. A gangue dos bandidos. Estão nascendo tudo nessa porta aqui, ó. Quanto que tá? Só mais 15. Só mais 15. Nossa, eu peguei de jeito ali. Só mais 10. Já era. Galera, conseguimos aqui conter o ataque dessa gangue dos bandidos. Mano, esse ataque da gangue dos bandidos até que foi um ataque bem forte, né? 68 a 4 já. E demoramos pra pegar esse... Pra pegar não, né? Pra defender esse território. Beleza, será que a gente consegue achar um caixa eletrônico aqui? Vou até dar uma olhada. Porque se eu conseguir, vamos supor. Eu consigo fazer um roubo aqui e dê 400 mil, né? De lucro. Mano, vai ser muito bom. Vamos pegar o Fit Uno. Ai, mano, vai ser de moto. De moto vai ser bem melhor. Pra gente fugir da polícia aí. Ai, problema que eu vou tomar bala, né? É, tem um único problema. É esse. Eu acho que eu vou tomar bala. Nas costas. Se eu tentar dar fuga de moto. Que isso, NPC? Um NPC assustando, mano. Ó, caixa eletrônico tem ali embaixo. Vamos lá. Mas a fuga de moto vai ser melhor. A gente tem mais agilidade, né? Com a moto. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tentar fazer um assalto aqui. Nossa, tá cheio de gente. Tem que mandar esses NPC rodar aqui. Sai, 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 sai daí. Bora, meu filho. Fala o peito. Beleza. Vamos ser rapidão. Opa, 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 opa. Não deu, mano. Deu, deu, deu. Vamos iniciar o nosso hackeamento aqui do caixa eletrônico. What the fuck? Esse caixa aqui não deu pra roubar, não. Agora que deu, ó. Mano, eu tava digitando a senha, galera, pra ver o extrato. Nem sei, mano, de que conta é essa que eu tava puxando o extrato ali. Vamos lá. Força bruta. Nossa, errei tudo, mano. 55 segundos. Fleca. Não. É fleca mesmo? Flecbank, mano, ó. Agência bancária que a gente sempre rouba aqui. Só que pra continuar, vamos ver quanto de grana. Lembrando, a gente vai dar fuga lá pra praia. 145 mil, né? É, não é tanta grana assim, mas é uma graninha. Já ajuda. Bora. Eita, poxa, não deu nem polícia. Não deu nem polícia, rapaziada. Acho que era o meu território, não? Ih, a polícia. Mano, será que a minha gang proibiu a polícia de entrar no meu território? Não deu polícia, mano. A gente roubou lá e o dinheiro já foi direto pra conta. Nossa, agora foi GG demais. É isso aí, mano. Beleza. Vamos descer essa rua aqui. Descendo essa rua aqui direto, a gente já vai chegar lá na praia. E lembrando, rapaziada, pra quem assistiu o vídeo até aqui, já vou montar uma palavra. Já lembrando vocês, pra vocês não esquecerem de comentar. Vamos ver aqui uma palavrinha. Deixa eu ver. Quero uma palavra mais fácil. Não, só uma palavra. Eu não quero frase. Só uma palavrinha. Deixa eu ver aqui. Mano, não tem nada, né? Chegamos aqui na poxa. Olha o Franklin aí. Nossa, a poxa do Franklin tá linda, mano. O poxa macana. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Agora eu não sei, mano. O que que eu comento aqui? Pode ser... Alguma coisa aqui nessa loja. Chapéu. Beleza? Então, pra quem assistiu o vídeo até aqui, já comenta chapéu pra mim tá dando um coraçãozinho pra vocês. Beleza? E é isso, rapaziada. Vou finalizando o vídeo. A gente conseguiu aí pegar dois territórios da Gangue dos Madrazos e também a gente conseguiu proteger os nossos territórios de vários ataques. Eu acho que a gente sofreu dois ou três ataques. Eu acho que foi dois ataques, né? Que a gente sofreu no território de hoje. A gente sofreu um ataque no centro e depois a gente sofreu um ataque lá naquela região da Los Santos Customs, lá na região de cima. Mas a minha gangue tá muito forte. Conseguimos proteger todos os nossos territórios. Beleza? E é isso então. Vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E é isso. Falou e fui!